Música Galerinha, hoje estamos aqui em nossa primeira aventura no Minecraft E como vocês podem ver, eu não estou em casa, eu estou em um hotel que fica de frente pra praia galera E olha aqui que bonito, essa água, essa praia e, nossa, o céu, o céu tá meio escuro, mas... Será que vai chover? E se for chover, eu tenho que ir com essa porta Mas, enfim, hoje estamos em uma aventura meio que especial, a gente não vai fazer nada de muito dificultoso A gente só vai mostrar essa cidade, esse prédio e como tá sendo as nossas férias Como vocês podem perceber, eu falei nossas, né? Isso é porque eu não estou sozinho, eu estou com um convidado muito especial E se vocês sabem quem é esse convidado, deixe aí nos comentários E aproveita que você vai deixar o nome desse convidado aí e deixe seu like Então, eu vou dar um tempinho aqui, enquanto isso eu vou abrir essa porta E vou mostrar essa vista maravilhosa, olha esse sol, olha isso, que bonito Então, você já deixou seu like? Então, vamos lá, vamos lá chamar ele porque eu não sei se ele está ocupado Então, vou fechar isso daqui Ah, meu Deus Essas portas Então, vamos lá Quem será que tá na minha casa essa hora? Eu tava no meio do Five Nights at Freddy's, prestes a tomar um susto e... Pixel, o que você tá fazendo aqui? Você... você disse Five Nights at Freddy's? Ah, sim, eu tava jogando um pouco aqui no meu computador JP, você... você sabia que a gente tá de férias? Ai, é verdade, a gente tá de férias Eu... eu não devia estar no computador Quer saber de uma coisa? Eu vou quebrar esse computador agora, ele já era Mas... por que você fez isso agora? Você... como você vai gravar seus vídeos sem computador? Ai, é verdade E pera, falando em gravar, você tá gravando? Ah, é, é, eu tô... eu tô gravando Eu vou tentar gravar aqui Porque esse... esse é o nosso primeiro... é o meu primeiro vídeo no canal Então, eu não sei muito bem fazer Mas... vamos... vamos aos poucos que a gente vamos conseguir Então... Ih, pera, já que você tá gravando É, deixa eu falar uma coisa Galerinha que tá vendo o vídeo, se inscreve no canal do Pixel Ah, é, é verdade, eu esqueci de pedir isso Se inscreva no canal, galera Faça o que o JP pediu Que vocês vão ser muito felizes Mas... o JP, você viu essas nuvens? Ah, ai, não acredito que você me lembrou nisso, não Por que que você lembrou? Droga, droga, droga Não, mas é só uma nuvem de chuva Por que você tá tão preocupado assim? Errou, errou, eu... errou o esquetinho Eu tinha conseguido esquecer isso, tirar da minha cabeça É que... eu... eu tava no computador e eu via uma notícia Muito... eu não sei nem se eu consigo falar isso É muito aterrorizante Tem... um tornado vindo na direção da cidade O quê? Um tototornado? Um totototornado Totot... hã? Como? É um tornado? Você... É, sim, é um tornado Você tá muito nervosa, JP É... é... você... você tomou o seu remédio hoje? Ah, remédio... não, eu não tô bem Eu tô bem, eu tô bem, mas é que eu... eu não sei É meio perigoso, eu tava falando pras pessoas E ir embora da cidade Só que eu não queria avisar Porque eu não queria que ninguém ficasse desesperado que nem eu E aí eu resolvi esquecer Como assim? Mandaram evacuar a cidade? Você não me avisou? Ah, é verdade, foi mal, foi mal, Pixel Que tal a gente fazer isso agora? Eu vou embora Não, não, pera aí, JP E se... e se alguém ainda ficou aqui no prédio? Ah, eu não sei É verdade Já sei, que tal a gente ir na piscina do andar de cima? É, vamos lá, a gente vai ter uma vista muito boa E a gente vai poder mostrar também a piscina do prédio Que é muito bonita e o pessoal vai gostar Então vamos subir aqui É verdade Vamos lá na piscina? Porque aí talvez a maioria das pessoas do prédio fica na piscina Aí a gente já avisa elas, né? É, com certeza, mas tem um problema Cadê as pessoas? Não tem ninguém aqui? É, não tem ninguém E... mas... Eu tô com uma vontade grande de pular nessa piscina Porque... olha que... legal! Mas... Mas calma, você tá de roupa, você não pode Sai daí! Não, eu não posso resistir É muito legal Eu amo essa piscina, mas... Ah, depois eu troco de roupa Mas... olha... Pera, eu acho que a gente tem que sair As nuvens estão bem escuras Nunca pode entrar na piscina quando tá prestes a ter um temporal Eu acho melhor a gente sair daqui E eu já sei Pixel, eu não sei se você quer fazer isso Mas eu acho que é melhor a gente sair dessa cidade Ah não, mas eu amo tanto essa cidade E as nossas férias A gente não pode sair agora A gente nem ficou um dia sequer aqui Você tá certo Eu disse que você tá certo Mas tem um lugar, uma vista bonita Que tal a gente pegar o nosso carro E sair gritando na rua Pra as pessoas se salvarem Se protegerem do tornado Boa ideia Mas... Antes eu preciso trocar de roupa Porque a gente se molha todo E... Ah, é verdade Não vai dar tempo Não vai dar tempo Porque a notícia tava falando Que ele ia chegar ainda hoje Então a gente tem que ser rápido Ah não Então vamos correr Ah... Os nossos carros estão na garagem, certo? É... Bom, o meu pelo menos estava, né? Eu espero que esteja lá ainda É... Então vamos aqui Cadê todo mundo? Pera Tinha um montão de carros De todas as pessoas E agora só tem... Olha os nossos carros Só tem os nossos carros aqui E... Isso... Não tem ninguém Ai... Será que... Deixaram a gente sozinho aqui? Pixel Eu acho que todo mundo Já saiu da cidade Só tem a gente aqui E o tornado Que deve estar pra chegar A qualquer instante E aí, JP Você com essa cabeça oca Não quis avisar a gente Ai... Meu Deus Eu... Ai, meu Deus Nossa Vamos logo Eu vou... Eu vou evacuar essa cidade Vamos sair Mas eu tô gravando, hein? Eu queria gravar Eu queria mostrar essa piscina Tudo Mas eu não vou conseguir mostrar E agora? Ai, gente E já sei Você pode mostrar o tornado Pra galerinha Vai ser legal Só que toma cuidado Pra não sair voando nele Ai... É verdade Mas, olha E eu acho que ele tá chegando Porque essas plantas Tão balançando muito E... Tá muito... Tá ventando muito É... Vamos logo Vamos logo Senão a gente vai perder o tornado Ou ele vai acabar pegando a gente Ai, a gente tem que correr A gente tem que fugir da cidade O mais rápido possível Eu acho que tem uma ponte Virando à esquerda Eu não me lembro direito E... Que eu tenho que abastecer meu carro aqui no posto Eu já volto Porque senão eu não vou ter uma menina Ah, JP Por que você não abasteceu Antes de a gente chegar? Foi mal Eu tô abastecendo aqui Vai indo aí pra cima Me espera em cima da ponte Ah, bom Eu vou sair do carro aqui Porque eu quero ver esse céu Porque... Ah, nossa Eu tô com muito medo Eu já... Tô terminando Tá... Tá... Tá chovendo Tá chovendo Tá cho... Meu Deus Corre Meu Deus Eu acho que o tornado tá chovendo Ah, tá chovendo Corre Eu... Mas... Calma, calma, calma Eu tenho que olhar essa cidade E essa ponte tem uma vista tão bonita Desses prédios Ah, JP Olha só que lugar bonito JP, ele vai te pegar Eu... Eu vou embora Você fique aí na cidade E... Não... Não quero tanto ver o tornado Só que eu... Eu... Não quero morrer Eu vou se abrigar aqui embaixo dessa árvore Porque eu tô com... Eita Tá fazendo um som... Um som diferente aqui Um som de... É, eu acho que é melhor eu voltar JP, olha pra cima Meu Deus Parece que... Ai O tornado tá começando a se formar E tá caindo o raio Tá caindo o raio Cadê você? Eu tô aqui em cima Corre, JP Pera, pera, pera Tá perigoso Estaciona aqui embaixo Estaciona aqui embaixo Do lado meu E eu tô se abrigando Aqui embaixo dessa árvore Olha, olha isso Tá balançando muito E se essa árvore cair... Eu vou me abrigar Eu não sei Eu só sei que tá muito perigoso Pera, eu vou me abrigar Aqui embaixo da ponte Eu acho Não, eu vou ficar aqui em cima Eu não tenho Ah, meu Deus Caramba, JP Cadê você? Ah Eu tô aqui perto Eu não sei Eu só sei que tá ventando muito JP A galerinha vai ficar muito preocupada Vamos logo A gente tem que ir embora Porque no meu primeiro vídeo Acontece isso Mas é só comigo Meu Deus Meu Deus Eu acho que eu me abriguei no lugar O Turata tá se formando Ele tá ventando muito Cuidado, ele vai te puxar Tá ventando muito Meu Deus, cadê você? Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo Ah, eu tô Ele tá Ele se formou Corre Eu fui me abrigar Ali E olha só O que que aconteceu? Mano Nossa, JP Eu tô nervoso Eu tô falando coisa com coisa Ai, meu Deus Eu Ah Olha, pra que É muito grande Ele vai puxar esse prédio aí Ah É, ele vai puxar todos os prédios Eu já sei Eu tive uma ideia Só que eu acho que é uma ideia Meio mal Ai, qual é essa ideia? Sempre quando você tem ideia Não é muito boa, não É verdade Olha, que tal Eu pegar o meu carrinho E a gente ir pra dentro do Tornado Eu quero muito ir com o meu carro lá O quê? Eu acho que assim a gente não vai se puxar Como assim? É Você quer ir? Você É, esse carro tá pesado Como assim? Não faz sentido? Você nunca viu vídeos de Tornado Puxando os carros na televisão? Pra ser sincero Eu acho que não Eu não tenho medo não Se você não quiser ir Ah, mas Eu vou ficar aqui sozinho Eu não quero ficar sozinho Então Você deve vir comigo Vem Calma aí E se eu for com o meu carro Que é maior Ele deve ser mais pesado Do jeito que você falou Então eu testo É, o seu carro é mais pesado Eu já sei Você vai na frente Eu vou na frente? Ah, mas eu tô com medo Ah, mas ainda aí Seu carro é mais pesado Eu não tô nem aí Se você quer Não quer ficar sozinho Ah, então tá bom Eu vou na frente Ah, ah Eu tô sendo puxado JP Eu tô sendo puxado Ah, cadê você? Eu tô vendo você JP, a gente tá dentro do carro Num Tornado Isso Isso é muito legal Ah, mas Eu tô muito alto Ai, eu caí Mas Ah, meu Deus Ah, eu tô subindo Eu não sei onde que eu tô Ah, eu tô Eu tô Ah Você tá me vendo Foi você? Eu achei que eu tinha batido meu carro JP, você vai ter que comprar um carro novo pra mim Se eu quebrar esse, hein Ah, é verdade Mas como que a gente vai conseguir sobreviver A esse Tornado? Eu não sei Eu O meu volante não Tá mexendo aqui Girando Não sei o que eu faço Ai, meu Deus Eu tô nervoso Eu tô nervoso É verdade Nossa E se a gente não Ficar pra sempre aqui Ai Ai Ai, eu tô caindo Meu Deus do céu Calma Ah, socorro Eu tô muito alto Eu tô muito alto Eu não sei onde que eu tô Socorro Ah Calma, aguenta firme Aguenta firme Que o meu carro Tá acelerando Ai, eu tô voando Eu tô voando Eu tô voando Ai, eu tô voando Eu não tô vendo mais nada JP Calma, pico Eu já sei Eu tive uma ideia Tenda acelerar o seu carro O mais forte possível Pra você não conseguir Acabar com o seu carro De algum jeito Ai, eu morri Eu também Cadê você? Eu tô aqui em casa Ih, tá chovendo Será que o tornado passou? Peraí Eu não Peraí, Pixel Você tá na sua casa? Então Dá uma olhada Na sua varanda Na minha varanda Eu tô olhando Ih, tá chovendo Ai Que susto, JP Eu nasci na piscina Por isso que eu tô aqui Eu pulei pra sua varanda Direto Mas você é louco A gente acabou de Entrar no tornado E você vem pulando Dos lugares Você podia ter se maçucado É verdade É verdade Mas eu tô vivo Eu tô bem Eu tô bem Catrível O tornado passou? Parece que sim Por isso que a gente tinha caído Porque o tornado acabou E aí a gente caiu no chão Ah, mas Nossa, esse tornado E pelo menos a gente ensinou Uma lição pra galera Ai Ai Eu caí do prédio Como assim? Você caiu do prédio? Mas você é um desastrado mesmo Eu caí Mas você é um desastrado mesmo Mas Então Eu também vou cair Mas eu não vou morrer Porque eu não sou desastrado Que nem você Eu vou ficar aqui embaixo E eu vou Aproveitar pra mostrar Essa praia linda e maravilhosa E Fazer uma despedida Pro nossos inscritos aqui Porque O vídeo já vai chegando ao fim Se você gostou Deixe seu like E JP Você tem uma lição de moral Com os inscritos? Alguma coisa pra falar? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Ó Se um dia vier um tornado Na sua cidade Socorre Não queira entrar com o carro Dentro dela Dele Porque é Ah, nossa Eu entraria de novo Porque é muito legal Galera Então Nossa Se vocês estiverem no Minecraft Podem fazer isso Porque É muito legal Mas Tomem cuidado Que É quase certeza Que vocês vão morrer Então foi isso Se inscreva no canal E até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau